Nossa! Olha o tamanho dessa cama. Olha as velas. Eu amei. Que bom que somos só nós dois. É fofo. Você vai tirar a... Tirar o quê? O que você quer que eu tire? O que é isso? Você ou isso? Fomos pra vinícola, experimentamos vinho, tivemos o melhor encontro e agora olha pra nós. De nada, eu te disse. Fica comigo que você vai longe. Esse é o segredo. Sem drama e você consegue o que quer. Eu tô um pouco nervosa. Normalmente eu não fico nervosa nesses casos, mas eu tô muito nervosa. Quem sabe o que vai acontecer hoje? Isso. Eu não consigo parar de falar. Qual é o meu problema? Quer que eu faça uma lista? Obrigada. Esse é pra você. Um brinde. Saúde. A sermos vencedores. Sempre vencer com você. Tá pagando mais nico que eu agora. Tá, olha. Eu não quero ficar com o Corey. Eu não quero ser um casal com o Corey. Eu não quero que as pessoas pensem que nós somos um casal. É. Mas eu preciso dormir abraçadinha hoje. Eu posso dormir com ele ou não? Pode. Não, mas escuta. Mas deixa clara a situação pra ele. Eu vou dividir uma cama com o Corey hoje à noite. É só como amigos. Eu vou estar com o meu pijama e ele vai estar provavelmente sem pijama, mas é só como amigos. Parece muito platônico pra mim. Enquanto a Sophie e o Corey dormem juntos, a Megan prepara o Loki pra uma noite em claro. Normalmente eu ronco. Você também ronca? Você é uma combinação feita no céu. O que eu ainda não fiz que você queira, hein? Eu pensei que fosse o pacote completo. Você tá indo muito bem, pra ser sincera. Eu tô indo bem? Uhum. O que eu posso fazer com você? Pode me dar um beijo. É isso! Hora de acordar, galera! Eu tô me sentindo um pouco inseguro essa manhã. O Declan não me abraçou a noite inteira. Eu gosto muito do Nathan. Eu acho que estamos indo bem. Eu tô recuando um pouco, mas só porque eu não quero ficar seguindo ele como um cachorrinho perdido. Eu quero conhecer pessoas. Eu sou dono de mim. Eu quero fazer amizade. Eu sou dono de mim.